Então aqui galera, é uma cascavel, ela é uma cobra dócil, você vê que ela está ali, ela viu que tem alguém aqui perto dela, ela está se posicionando para sentir o cheiro de um fato, que tem algo aqui, então ela já se ligou, está atenta, mas ela sabe que quem está aqui não vai ser ofensiva a ela em momento algum, ela já percebeu que quem está aqui não vai machucar ela nem matá-la, ela já tem esse dom dela que Deus deu para ela, ela sabe que não precisa ela morder nem, e na verdade quem está aqui que ela não sabe quem é eu, mas que não vai ser agressiva a ela. Eu vou mostrar para você que no momento que ela está assim, no momento que eu posso pegar ela, entende? Posso alisar ela, que é o momento que ela sabe que eu não estou sendo agressiva com ela em nenhum momento. Ela só quer sair para o abit dela, ela viu que não estou aqui, mas não sou agressivo. Ela é uma cascavel, ela tem aproximadamente 4 ou 5 anos, onde você vai ver que eu vou poder alisar ela e ela não vai ser agressiva em nenhum momento comigo. Ela sabe que eu estou aqui, eu não vou ser agressiva e nem vou ser uma presa para ela, mas eu aconselho para ninguém fazer isso, porque eu sei o momento que eu posso fazer isso e também não aconselho ninguém fazer nem por brincadeira. Eu sei a hora que eu posso brincar com ela, ela é uma cobra verdadeira. Ela já viu que eu não estou para matar ela e agredir ela. Ela é uma tremenda cascavel, para você ver que o povo fala a verdade. Ela é uma cobra dócil, eu aconselho ninguém fazer isso, porque eu sei a hora certa e o momento certo. Eu sei. Eu sei.